Estou aqui ao lado do Supervisor de Futebol do Água Santa, o Marcos Assunção, grande jogador do futebol brasileiro, na apresentação do elenco do Netuno para o Paulistão Série A1 de 2020. Marcos, qual a expectativa com esse elenco, que foi montado sobre uma rigorosa observação, escolhido a dedo, cada jogador, como é que você vê essa apresentação e a perspectiva do Água Santa no Paulistão? Bom dia! Bom dia! Foi o que você falou. Cada jogador foi escolhido rigorosamente a dedo, foi escolhido com aval do treinador, com aval do presidente, com aval de todos os diretores que aqui estão e eu acho que tem tudo para dar certo. A partir do momento que a gente faz escolhas certas, jogadores certos, jogadores que queriam e querem estar aqui no Água Santa, então acho que tem tudo para dar certo. Fizemos uma excelente pré-temporada, foram alguns dias em Sorocaba conhecendo cada jogador, características, Fernando principalmente dentro de campo vendo como gosta de atuar o jogador, como ele gosta de jogar. Então acho que a partir de agora tudo que tinha que ser feito foi feito, na parte de contratação, na parte de treinamento. Agora é esperar aquilo que a gente estava aguardando há muito tempo, que é o Campeonato Paulista. Tivemos aí um mês e meio praticamente, metade de novembro até janeiro e graças a Deus deu tudo certo em termos de contratações. E no começo de dezembro a gente tinha essa preocupação de, de repente, não conseguir contratar todos os jogadores até o começo de janeiro. E no começo de janeiro estavam todos os jogadores contratados. Então nós tivemos tempo, principalmente o Fernando, teve tempo para treinar todos os jogadores. Não teve jogador que chegou depois da pré-temporada ter começado. Isso é importante, principalmente para o treinador ter o grupo junto. Então se você pegar, o Alisson Maia subiu da Série B para a Série A com Curitiba. Pio subiu ano passado com o retrasado com o CSA e esse ano que passou com o Red Bull. Marquinho subiu com o Sport Recife. Jonathan retornando subiu com o Atlético Goianiense. Aí trouxemos o Wellington, o Dinei, o Robinho do Fluminense. Então nós achamos que é uma mescla boa de atletas experientes com a juventude. Dadá voltando, Luan que é da casa, Henrique que é da casa. Então a gente acha que isso aí é importante no campeonato como esse. Agora, o tempo infelizmente é muito curto de preparação. Esses atletas têm que, por lei, ter os seus 30 dias de férias, apresentar o dia 2. Então assim, o período é muito pouco, mas esperamos superar todas essas adversidades. Sonhamos em classificar? Claro que sonhamos, por que não? Mas a meta, o primeiro passo e o objetivo principal esse ano é permanecer o clube na divisão, na primeira, que isso já ia ser um feito muito grande para que, posteriormente, o clube comece a entender como funciona essa divisão, como é o campeonato e as outras coisas, o crescimento paralelo vai sendo naturalmente. Nós estamos ao lado de uma das contratações mais comentadas do Agua Santa para essa temporada. Luiz Ricardo, jogador experiente da Portuguesa, do São Paulo, do Botafogo, do Rio de Janeiro e agora no Agua Santa. Luiz, qual foi a sua primeira impressão sobre o elenco? Um time que volta à primeira divisão e você trazendo a sua experiência aqui para a Diadema. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, é uma satisfação poder fazer parte deste grande projeto que o Agua Santa está pretendendo fazer nesse ano de 2020. E eu vim também com o intuito de fazer um grande campeonato, de poder deixar o Agua Santa na primeira divisão, que esse é o nosso maior objetivo. E hoje receber o nosso torcedor, o torcedor de Diadema, né, no nosso campo, onde a gente vai jogar, para mim é de suma importância. Espero poder contribuir de alguma forma com o meu futebol, com a minha experiência, com tudo aquilo que eu já vivi dentro do futebol, poder também contribuir dentro do campo e fazer grandes jogos e, acima de tudo, buscar objetivos maiores aqui dentro. Estou ao lado do vice-presidente, o Julinho, que sempre ajuda a imprensa, a Master Sport, um grande parceiro que temos aqui no Agua Santa. E ele que também tem muita responsabilidade sobre a montagem desse elenco, participou ativamente disso. Julinho, primeiro eu queria que você traduzisse a tua emoção agora, nesse momento, na apresentação do elenco, que vai jogar Elite do Paulistão. Você, que eu me lembro de uma cena quando o Agua Santa foi eliminado, ali naquele cantinho, você estava chorando, consolado pela sua mulher, o sentimento de pertencimento do Agua Santa, de torcedor. Hoje, como é que está o seu coração vendo esse time estrear contra o São Paulo no Morumbi? Boa tarde a todos, bom dia no caso, né? Bom dia ao pessoal da Márcia, você, Reinaldo, pessoal. Reinaldo, são duas etapas. Primeiro, a derrota, a eliminação. Realmente foi sofrida ali, eu estava como torcedor, você esquece a razão, você passa a agir pela emoção. E hoje não, hoje a gente já está aqui, conseguimos o principal, quero acesso. Hoje estamos aqui na pré-estreia contra o São Paulo, uma grande equipe, que diga-se respeito, centenária. O Agua Santa é um bebê, tem cinco anos de vida. Mas assim, pelo elenco montado, pelo time montado, pelo grupo montado, acredito que nós vamos conseguir classificar. Eu estou aqui na torcida do Agua Santa, o Aquáticos presente na apresentação do elenco do Agua Santa para 2020. Estou lá do Ricardo e do João, que são torcedores frequentes aqui no Inamar. Vamos saber deles, o que eles estão achando desse time para 2020. E aí, Ricardo, com esse time aí, dá para sonhar com a permanência na primeira divisão? É, inicialmente é a permanência, futuramente é a classificação. A gente sonha até em se classificar para a fase de mata-mata, mas inicialmente é a permanência mesmo. A esperança é essa. João, primeiro que você falasse, como é que está esse time, na tua opinião, para 2020 e mais? Planejamento da torcida Aquáticos para acompanhar o Agua Santa dentro e fora de casa também? O time, a gente não conhece muito bem ainda, que é início de tudo, mas a gente está muito confiante, a gente confia muito no time, na diretoria e a torcida nossa vai estar sempre presente, né? Dentro, fora do campo, qualquer lugar que for aí, a gente vai ir. Primeiro desafio é contra o São Paulo no Murumina, vai estar lá presente, com certeza. Nós vamos ensaiar o grito aqui para o Agua Santa para a gente registrar? Ei, ô Agua Santa, eu acredito em você! Ei, ô Agua Santa, eu acredito em você! Só isso, nós acredita! Voltou ao lado aqui do presidente da torcida Aquáticos, que acompanha o Agua Santa em todos os jogos e agora na Elite. Rafa, qual que é a emoção, a sensação do torcedor em ver o Agua Santa de novo na primeira divisão do estadual? É diferenciado, né, cara? É um sentimento inexplicável. É nós que acompanhamos a Várzea e vimos o time crescendo profissional e hoje estar na Elite, entre os grandes, entre os maiores da cidade, é uma coisa inexplicável, é muito bom. Como é que está o planejamento para você acompanhar a equipe? Como é que funciona a questão da verba? Vocês fazem rifa? Conseguem arrecadar o dinheiro? Dá para acompanhar o time? Sim, sim, tem a sede, né, que hoje é administrada pelo nosso parceiro Júlio e é o seguinte, tem a venda de roupas, caravanas, rifas e festividades que é arrecadada, é feita arrecadação, ao qual dá para organizar os patrimônios e manter aí as caravanas, os jogos, né, na atividade aí. Para a gente fechar, queria saber se você gostou do elenco para 2020, se você arrisca um palpite para a estreia quarta-feira 21h30 no Murumbi contra o São Paulo. Bom, estamos confiantes, acreditamos no elenco, acreditamos na nossa diretoria que vem trabalhando bem aí, né, como sempre, e palpite para o jogo é 1x0, 1x0 a Agua Santa, está de ótimo tamanho. É nóis, valeu.